E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sun and Play aqui outra vez e dessa vez galera trago pra vocês um vídeo pra dar um recado muito importante pra vocês meus inscritos que estão participando do nosso mega sorteio de duas unidades do GTA V pra Playstation 3 e a Xbox 360 Como vocês viram no final de semana passada, no sábado, eu só tenho um vídeo falando que o evento tinha que ser adiado, né? O nosso sorteio ia rolar no dia 27, porém eu tive que adiar ele porque eu estava em São Paulo na X5MA E lá eu tava na casa da minha namorada, não tinha como eu fazer esse sorteio porque eu não tinha um PC bacana, não tava com os programas que eu precisava Não tinha videogame pra mim jogar, a internet era uma bosta Então galera, eu não consegui fazer a live lá, portanto eu tive que adiar ela pra outro dia, né? Tive que remarcar essa data e eu perguntei pra vocês o que vocês preferiam se eu fizesse ela depois da BGS ou ainda essa semana, né? Durante a semana Porém, eu percebi que eu fui meu burro E eu me enganei as datas tudo, tá ligado? Porque mano, eu tô na correria total durante esse mês aí, velho Todo final de semana tem evento que eu tô indo encontrar com partes da máfia E velho, tá complicado Porém, eu achava que a BGS já seria esse final de semana Mas não, a BGS só é na outra semana Então a gente tem um final de semana aí pra descansar Descansar não, porque eu vou trabalhar, né? Normalmente Mas tem uma semana aí pra gente fazer essa live, galera Então eu tô remarcando essa transmissão ao vivo que vai ser o nosso sorteio Pra sábado agora, dia 4 de outubro, beleza? Então galera, a gente vai fazer uma mega live foda Uma live com a participação de todos os meus amigos Vai ser aquela coisa bacana, aquela coisa bonita E vocês vão poder assistir, se divertir com a gente Trocar aquela ideia marota Jogar GTA V, a galera que tem E você que não tem, vai poder ganhar o seu GTA V participando do sorteio Não participou ainda, não sabe nem do que a gente tá falando Vai aqui na anotação, vai aqui na anotação Não, vai aqui na descrição que tá aqui desse vídeo Que lá tem todas as informações Tudo que você precisa fazer pra participar desse sorteio Tem um link lá do aplicativo do Facebook E tem o regulamento que você precisa fazer pra participar Que é ser inscrito do canal Sony Play Curtir a nossa fanpage Curtir a fanpage da GP MagStore E se cadastrar na loja, beleza? É super simples, só tem que fazer isso Se você já é inscrito do canal Sony Play E já curte a nossa fanpage É bem simples Só curtir a fanpage da GP MagStore Que é ela que tá fazendo esse sorteio com a gente E se cadastrar na loja Que é pra poder facilitar o processo de envio do jogo Porque não vai ser mídia digital, galera Vai ser mídia física, sim Vai ser aquele GTA Maroto bonitinho Eu ia pegar e matar muito longe Não vou pegar não Você vai poder ter um GTA V assim, galera Na sua mão, bonitinho O meu está dentro do console Como todo jogador de GTA V Mas tem todos aqui Todos os mapas Os bagulhinhos bonitinhos Mas você vai ter a oportunidade De ter a sua mídia física aí na sua mão Do GTA V, beleza? Eu não tenho um de Xbox Porque eu não tenho um Xbox Mas esse aqui é de Playstation 3 Você que tem Playstation 3 Vai ganhar de Playstation 3 E você que tem Xbox 360 Vai ganhar de Xbox 360 Lembrando que agora vão ser 3 unidades Que eu vou fazer o sorteio Por quê? Antes era 2 Mas como eu tive que adiar Pra não ficar um bagulho chato Eu decidi dar mais uma aí do meu bolso pra vocês Então vão ser 3 ganhadores Agora mais uma chance Você tem pra você ganhar E a galera já sabe Tem Xbox Vai ganhar de Xbox Tem Playstation 3 Vai ganhar de Playstation 3 Você não tem nenhuma das plataformas Ou quer dar de presente pra alguém É só quando você ganhar Você informar Qual essa plataforma Que seu amigo tem Sei lá Seu parente Irmão Primo Namorada Não importa Já ficou uma dica aí Sei lá Se tem um filho Assiste o canal Cineplay Dia 12 agora Já é Dia das crianças Se não me engano Olha que presente Você pode dar pro seu filho Beleza? Então é isso aí galera Só avisando pra vocês Que o nosso sorteio vai ser agora Esse final de semana Dia 4 de outubro Venha participar com a gente Eu prometo tentar começar essa live Às 8 horas Mas esperem que às 10 horas Tá começando É sério Porque cara Fazer transmissão ao vivo Não é um bagulho fácil Não é um bagulho simples Tem várias imprevistas Internet que tá uma bosta Eu sempre testo Tem até uns inscritos Teve uma época que bugou o Youtube E aparecia a anotação Mesmo quando a live tava não listada Que eu sempre faço uma live teste Antes da live real E a galera tava acompanhando lá os testes Vendo como é que é Então eu sempre faço os testes Antes de começar a live Pra poder fazer sempre uma live fluida Pra vocês Uma live muito bem produzida Uma live divertida Que eu acho que é essa a intenção Das lives do canal Cineplay É eu fazer uma live bacana Como se eu estivesse jogando Com os meus inscritos Como se fossem meus amigos Como se vocês todos estivessem Aqui em casa Assistindo lá Jogando GTA 5 comigo E se divertindo Contando piada Falando besteira Que é isso que é o melhor da vida Né galera Aproveitar Então é o seguinte Não se esqueçam Sábado agora Dia 4 de outubro Vai 9 e meia 10 horas Vou tentar começar as 8 Mas como eu falei pra vocês Tem sempre previsto Então não garanto nada Beleza? Então vai ter live bonitinha pra vocês Sorteio de mídia física DGTA 5 Que maravilha E outra coisa Hoje não teve um vídeo lindo pra vocês Como vocês gostam Por quê? Porque eu estou em semana de prova E hoje eu estava resolvendo as burocracias Da minha carteira de motorista Que me levou a tarde toda Um bagulho que demorou uma hora Levou umas 4 ou 5 horas fazendo Né Brasil Já sabe como é que funciona as coisas Portanto Amanhã Vai sair vídeo bacana pra vocês Aquela coisa Bonita Como saiu segunda e terça-feira Estou em semana de prova na faculdade Não estou podendo faltar Mas estou aí na atividade Fazendo coisas pra vocês Na corriga Porque também semana que vem tem BGS Beleza? Aguardo todos vocês Aí na nossa live Foda Quero todo mundo compareça lá Então Presta atenção Quer participar do sorteio O link na descrição E todas as informações Que vocês precisam saber Não deixa De fazer todos os processos Do regulamento Porque se você faltar Em um processo São 4 Se faltar em um Já está off Beleza? E a gente vai refazer o sorteio E outra pessoa vai ganhar O seu GTA Então não vacila mano Presta atenção No regulamento Que está aqui na descrição Beleza? Esse sorteio é o oferecimento Do pessoal da GP MagStore A melhor loja Velha A melhor loja Uma bonita Que tem de jogos Cara Pra gente aí Em mídia física E é nós Demorou? Então é isso aí Espero que vocês gostem Desse sorteio Que seja um bagulho bacana Participar da nossa live Mesmo que você já tenha O seu GTA Vai ser uma live foda Demorou? Compartilha esse vídeo Com os amigos Que querem participar Não é um vídeo lindo Como vocês querem lá Bonito de GTA e tal Mas eu estou preparando Coisa muito foda Pra essa semana Cara Muito foda de verdade Demorou? Então é isso aí Se curtiu né Só um recado Mas deixa aquele like Maroto aí Desivulga pra geral Compartilha e tal Se não é inscrito Andando no canal Sineplay Quer participar Se inscreve E vamos que vamos Demorou? Muito obrigado a todos Pelo carinho Pela compreensão Aquele abraço E falou Tchau 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 Tchau